MÚSICA Outra vez agora o time do Minas com a bola na direita, chegou, bola cruzada, olha o gol! GOOOOOOOL! Do Minas, Tom, camisa número 11, é dele o gol do Minas, a bola que veio cruzada do lado direito, dá uma olhada aí no replay, a bola veio aqui pra ponta, o GCE fez a bola cruzadinha no meio, ali na área, ninguém do Jaraguá pra marcar e ficou fácil pro Tom, GCE, Tom e a bola no fundo da rede, comemora o torcedor do Minas aí, Juca Miguel! Ficou ali pro pequeno, livre de marcação, na jogada do Tom, não era nem contra-ataque pra tá 2x1, Charles, um erro grotesco de falha de marcação aí, não pode acontecer numa oitava de fevereiro. Lá vem Jaraguá do Sul tentando de novo, Jaraguá agora corre atrás do prejuízo, o Alex, marca a bola o time de Jaraguá na frente, chega Yuri, bate aqui pelo lado esquerdo, taio camisa 37, Márcio, Diego trabalhou, recebeu, bateu pro gol! 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 De Jaraguá do Sul, Diego Passamane, camisa no número 98, ele fez outra jogada, foi lá, trabalhou, fez o passe, veio pra receber, dá uma olhada no replay, como foi? Gol! Ele foi ali no lado direito, fez o passe, foi pra receber no meio, o goleiro saiu, voltou no canto esquerdo do Bianchini! Agora em Jaraguá do Sul, 2 para o Minas, 1 para Jaraguá, esquenta, esquenta, esquenta muito o jogo aqui na Arena Jaraguá! Com dificuldade pra sair ali de trás e agora tocou na direita pra William, livre de marcação, sai o goleiro William! Gol! Gol! Do Minas! William! Beijo, escudo, beijo, escudo do time do Minas, comemora o terceiro gol aqui na cidade de Jaraguá do Sul no contra-ataque, ficou livre, cara a cara com o goleiro, botou por baixo das pernas do Jean Reis! William de novo ele, cadença número 8, agora no placar tá aí pra você o Minas, de novo abre a vantagem, 3 a 1, é jogão, é jogaço, tudo pode acontecer essa noite aqui em Jaraguá do Sul! Ip! Cobrança no escanteio pro time de Jaraguá do Sul quem prepara-se pra cobrança lá pelo lado do direito, já cobrado a bola no meio, olha o gol! GOOOOOOOL! De Jaraguá, Diego! Na cobrança do escanteio, rápido, surpreendeu todo mundo do time do Minas! Pega todo mundo de calça curta ali, veja só, no toquinho muito esperto feito pro Diego, quem fez esse passe aí foi o camisa número 15, Poleto, demais! Agora o time de Jaraguá do Sul encosta de novo, o jogo esquenta mais uma vez! É jogo que vale vaga no primeiro jogo, terminou 3 a 3 aqui, tá 3 a 2, tem muita emoção, prepare esse coração aí! Uma bola do Tom pra esquerda, olha o irmão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! William! Camisa número 8! Na jogada de novo na velocidade do time do Minas, não tá perdoando, tocada de bola do Tom lá na esquerda, ninguém marcou o William, chegou, bateu com precisão, com categoria! Tentou pegar o goleiro Jean Reis, mas não deu! Foi pro fundo da rede, agora tá lá no placar pra você ligado na LNF TV! 4 para o time do Minas! E vence o jogo por 4 a 2, vai indo para as quartas e final! Olha a bobeira do goleiro, olha o gol! GOOOOOOOL! 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 Vai comemorar ali junto com a galera! William! Camisa número 8, aproveita uma falha incrível do goleiro Jean Reis! Uma verdadeira entregada pro jogador do time do Minas! Falou assim, obrigado! Agradeceu e botou no fundo da rede, aí não deu pro goleiro Jean Reis! Agora o time de Jaraguá do Sul vai ter que correr muito! MUITO! Porque faltam 7,55 pra terminar em Jaraguá do Sul! Vem Jaraguá, vem pro Fernando! 8 e meia, bateu em cima do goleiro, pode pintar o sexto gol! Um gol pra fechar, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bianchini e o gol da classificação! Pra fechar o jogo com chave de ouro! Numa grande partida do time do Minas em Jaraguá do Sul! Eliminando a forte equipe de Jaraguá do Sul pela LNF TV! Você acompanhando, Liga Nacional de Futsal! Comemora os jogadores! Daí o time do Jaraguá tentava até os últimos segundos! 8 e meia, botou no meio o Bianchini! Por cobertura, sem ninguém no gol! Comemora o time do Minas! Aqui em Jaraguá do Sul, a comemoração é do time do Minas!